Olá amantes do futebol feminino, aqui é o Thiago Ferreira e estou iniciando um quadro aqui para falar um pouquinho sobre jogadoras latino-americanas, não só sul-americanas, mas jogadoras que também possam ter algum destaque na América Central, mas o objetivo desses minutos que vão seguir aqui é, na verdade, quase que uma análise de mercado, jogadoras que possam interessar equipes brasileiras e a ideia aqui é escolher uma jogadora, destrinchar as características dessa jogadora em campo, mostrar os melhores cenários onde essa jogadora pode se encaixar e ter o seu maior potencial explorado pela sua equipe. Então é isso, vamos começar o Prospecção Latinoamérica. Bora! Música Fala galera! Hoje, aqui no Prospecção Latinoamérica, resolvi trazer uma jogadora que eu gosto muito, uma jogadora que recentemente passou por alguns problemas relacionados à lesão, e a gente sabe que no futebol, às vezes uma questão mal resolvida pode significar uma oportunidade. Então a jogadora que eu vou falar hoje é Lorena Benítez, uma primeira volante que foge um pouco daquele estereótipo de jogadora de marcação, jogadora de sair na caça, jogadora que busca defender primeiramente. Ela é uma jogadora que até lembra bastante o perfil de algumas meio-campistas que o Brasil costuma revelar por aqui, mas antes vou passar aqui os dados da Lorena Benítez, da Flávia Lorena Benítez. Ela tem 1,62m, 55kg, 23 anos, e ela jogava no Boca até recentemente. Ela é uma jogadora que faz parte do plantel da seleção argentina, e aconteceu um caso interessante com ela, e frustrante também, porque ela é uma jogadora que se projetou muito rápido no futebol sul-americano, ganhou vaga de titular na seleção, disputou o Mundial de 2019, enfim, uma jogadora com uma projeção e com um teto muito alto, e ela ainda tem só 23 anos, e ela estava praticamente acertada para sair do país, e acabou que ela acabou se lesionando, e saía do Boca para jogar fora do país, na Europa, não sei exatamente o clube, mas existia esse acerto, e ela acabou por se lesionar, ela se lesionou, aliás, num jogo contra o Brasil, na Chibi Leaves, de 2021, ali em fevereiro de 2021, ela sofreu uma lesão ligamentar séria, e acaba por ficar um longo período sem atuar, e ela estava num momento espetacular da carreira, crescendo muito, enfim, ela já tinha meio que acertado sua saída do Boca, e aí após a lesão, o negócio com ela, o negócio europeu acabou não se concretizando, o Boca não conseguiu viabilizar ali uma renovação para ela, ou um novo contrato, né, não houve interesse do clube, enfim, não sei os detalhes, a questão é que ela ficou no mercado, lesionada, e ela acabou acertando com o clube atlético estudiantes, não é o estudiantes que a gente conhece, né, é o clube atlético estudiantes caseiros, que é um clube que não é um clube tão tradicional na Argentina, né, no futebol feminino, no sentido de disputar títulos, né, mas ela, foi um clube que resolveu abraçar ela nesse momento, e ela passou por uma longa recuperação, né, e ela retornou ao futebol em agosto desse ano, né, retornou jogando pelo atlético estudiantes, e é interessante porque ela chegou jogando muito bem, né, é uma jogadora que, lógico, tem a questão da falta de ritmo, né, que é uma questão importante aí, que uma jogadora precisa recuperar, né, depois de uma lesão tão longa, mas de fato ela voltou jogando num nível interessante, né, teve até a... fez mais ou menos quatro rodadas aí do Campeonato Argentino, as quatro rodadas finais, né, retornou no final de agosto e jogou setembro, né, até o final do Campeonato Argentino, tanto que na última rodada o clube enfrentou o River Plate, né, conseguiu vencer o River Plate por 2x1, ela deu uma assistência no escanteio, enfim, Lorena Benítez voltou, né, acho que essa é a grande notícia aí, e a gente vai aproveitar esse fato pra falar um pouquinho dela, né, pra mim um dos grandes talentos do futebol sul-americano, né, e ela é uma jogadora que é uma camisa 5, uma primeira volante, com características de organização de jogo, né, não é uma camisa 5 de marcação, uma camisa 5 de perseguição, de custar desarmes, é uma jogadora que é competitiva defensivamente, mas seus principais atributos são técnicos, né, tem um passe muito qualificado, principalmente um passe longo, muito qualificado, e isso ajuda ela muito na bola indireta, né, na bola parada indireta, tem muita qualidade, escanteio, bolas na área, enfim, ela é um jogador que consegue botar essa bola onde ela quer, e pra mim o grande, a grande qualidade dessa jogadora é o jogo nos espaços curtos, é uma jogadora que consegue sair da pressão muito facilmente, né, consegue dominar a bola e dominar os espaços curtos com muita qualidade, ela tem muita habilidade, a bola cola no pé dela, e ela consegue ter essa qualidade pra sair, né, dessa pressão, às vezes tá ali auxiliando a saída de bola da sua equipe, e ela é pressionada, ela consegue sair muito bem da pressão, trocar a bola de corredor, enfim, é uma jogadora muito qualificada nesse tipo de jogada, e ter uma finalização de fora da área, que é uma finalização qualificada, né, eu gosto muito da capacidade dela, da qualidade dela em bater na bola, né, acho que é uma jogadora que chama muita atenção nesse sentido, né, olhando pro futebol brasileiro, como eu gosto muito dela, né, eu acho que ela é uma jogadora que consegue se encaixar em vários contextos aqui do futebol brasileiro, mas acho que o foco aqui seria equipes que estão buscando uma primeira volante com capacidade de construção de jogo, com capacidade de organizar uma saída de bola limpa e qualificada, né, uma equipe que busque jogar com a bola no pé, uma equipe que busque ser agressiva e ofensiva, mas com posse, né, eu acho que a Lorena nesse cenário de posse de bola, ela é uma jogadora extremamente qualificada, extremamente competitiva, então, né, a gente olha aí pro cenário do futebol brasileiro feminino, eu vejo uma ferroviária que, sei lá, tenta ser agressiva, e nesse ano de 2022 não conseguiu, né, ter uma qualidade na posse de bola tão grande, então, dependendo, né, da ideia da Jéssica de Lima pra próxima temporada, talvez seja uma jogadora que se enquadre nisso, né, se enquadre nesse jogo de posse de bola aí, mais qualificado, possa ser uma jogadora que traga isso pra Ferroviária, mas acho que uma coisa importante pra falar sobre a Lorena Benítez é que a parceria com ela precisa ser uma parceria complementar, né, por exemplo, ela numa equipe como o Grêmio, ela numa equipe como o próprio Atlético Mineiro, o próprio Cruzeiro, ela pode ser uma jogadora que vai ser complementada por jogadoras que ao lado dela dominam os espaços longos, por jogadoras que tenham maior capacidade de varrer espaço, né, a Lorena Benítez não é uma jogadora que vai varrer espaço, né, mas com bola ela vai te trazer muita qualidade, ela vai te trazer muita qualidade, então, se ela for trabalhar numa dupla de volantes, o ideal é que a dupla dela, a parceira dela, seja uma jogadora que consiga complementar características que na Lorena não são tão acentuadas como essas, né, como varrer espaços longos, como ser uma jogadora de mais agressividade sem bola, uma jogadora que consiga efetuar coberturas, né, mais longas, enfim, eu acho que esse é o cenário ideal para a Lorena Benítez, e aí ela pode jogar num trio de meio campistas, numa dupla, né, mas ela sempre sendo essa jogadora responsável pela saída de bola, pela organização do time saindo desde trás, e no melhor cenário possível, tendo uma parceira aí ao lado dela, que consiga se complementar e ajude, uma ajude a outra a serem cada vez melhores, cada vez mais competitivas, né, acho que essa é a ideia aí do potencial máximo a ser explorado da Lorena Benítez. Então é isso, né, agradecer aí mais uma vez para quem está ouvindo esse episódio, eu pedi desculpas porque na semana passada eu ainda estou gripado, né, mas eu fiquei gripado, não consegui fazer o episódio gravar ele, minha voz estava bem rouca, talvez essa semana eu grave dois episódios aí para compensar e manter a média de um episódio por semana. Acho que a Lorena Benítez é uma grande aposta, né, dentro desse contexto de uma jogadora que sofreu uma lesão grave e está retornando agora, mas ela é uma jogadora que vai trazer um ganho muito grande para quem bancar essa aposta, que para mim é uma das jogadoras mais talentosas do continente, assim, disparada, né, disparada. Ela consegue ser competitiva sem bola, vai precisar de um tempo aí para recuperar ritmo e tal, a gente vai ter aí uma... Estamos em novembro, né, vamos ter aí uma pré-temporada brasileira e tal, mas acho que clubes que pensam em G8 e que podem fazer essa aposta, é uma aposta que eu faria, né, uma jogadora que pode trazer muito a equipe, acho que as equipes mineiras, por exemplo, né, que quiserem dar um salto de qualidade aí, o próprio Atlético Mineiro, ela pode ser uma jogadora que pode fazer uma dupla interessante com a Daiane, com a Daiana Rodrigues, ela pode ser uma parceira interessante para a Robinha, né, para a Rafa Andrade, num trio ali no Cruzeiro, então acho que visando esse mercado, acho que ela é uma jogadora que se encaixa muito bem, né, e eleva a qualidade dessas equipes. Pensando nas equipes de G4 ali, né, Inter, o Inter provavelmente vai passar por uma reformulação, mas tem um meio campo já recheado de opções ali, né, talvez ela poderia ser uma jogadora que rotacionasse ali com muita qualidade, mas acho que é um meio campo inchado nesse momento, né, muitas opções. Mas o Grêmio seria uma ótima, né, para um Grêmio da vida trazer uma jogadora desse calibre. Acho que o Corinthians tem um meio campo ali também já mais sedimentado, o próprio Palmeiras tem muitas opções no setor, São Paulo também, então acho que sobraria para essas equipes mais de fora, que lutam pelo G8, né, que não estão ali todo ano consistentes dentro desse G8, desse G4, mas que lutam para estar ali, né, acho que não encaixaria bem no Santos também, até porque já tem uma Brenna que tem características bem parecidas na equipe Santista, e não acho que as duas juntas seriam jogadoras complementares, né. Mas é isso, tem meu pix, vou deixar aí na descrição, para quem quiser apoiar esse projeto, e aí quem sabe a gente vai bolando umas metas aí, estipulando valores, conforme as metas vão sendo batidas, a gente vai aumentando o número de análises aqui de jogadoras a serem feitas aqui no nosso projeto Prospecção Latinoamérica. Então é isso, gente, um grande abraço, beijo para todos vocês, se cuidem, e até a próxima, valeu! Tchau, 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 tchau.